Tivemos um projeto importante para a comunidade da região do Morro da Ema, que é a Procuradoria Itinerante para Atender Mulheres em Vários Bairros da Cidade. Nós estivemos acompanhando essa matéria que a gente traz para você. A gente vai falar com o vereador Muz Santana, a Camila que traz a matéria, né? Então a Camila faz a matéria com a gente aqui na sua programação. Então tivemos hoje no Morro da Ema, trazendo informações para vocês da programação itinerante, onde várias pessoas foram atendidas, principalmente esse programa voltado para a Procuradoria Itinerante para as mulheres, que tem aí para fazer denúncia sobre violência ou qualquer tipo de violência contra as mulheres. E a gente tem essa matéria com a Camila. Põe na tela. A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Goianésia começou hoje a ação Procuradoria Itinerante, que irá realizar atendimentos às mulheres nos bairros de Goianésia, como atendimento médico e odontológico, orientação jurídica, inscrições para cursos profissionalizantes, além de uma palestra sobre cuidado, direitos e autoestima da mulher. O presidente da casa, o vereador Múcio, informa que a ação será realizada também na quarta e sexta-feira desta semana. É de extrema importância, vem fortalecer a rede de proteção à mulher. Esse evento que é feito com muito carinho, com muita dedicação pelos colaboradores da Câmara Municipal, pela Secretaria de Promoção Social através da Primeira-Dama, Eloá Menezes, e com apoio incondicional do prefeito Leonardo Menezes. Isso nos alegra bastante, na qual nós viemos até os bairros, estaremos indo até os mais diversos bairros da cidade, com a Procuradoria da Mulher Itinerante, para ouvir as demandas, anseios, trazer informações, palestras, benefícios, enfim, estreitar a relação entre Câmara e comunidade. Obrigado a todos que estão participando e fiquem felizes. E convido para agora, na quarta-feira, lá no bairro Amigo, e na sexta-feira, lá no Jardim dos IPs. Convido a todos a participarem, não só os moradores dessa região, mas de todas as regiões de Goianésia, que possam participar desse evento espetacular. Está servindo de referência e modelo para que outras cidades e até a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos copiem. Parabéns à vereadora Salete, que é coordenadora e está à frente, juntamente com os demais servidores. A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal tem como objetivo a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência, bem como amparar quem não tem coragem de procurar a delegacia. A presidente da Procuradoria, a vereadora Salete Carrilho, explica que o projeto Procuradoria Itinerante nos bairros irá aproximar e reforçar esses atendimentos. Então, a Procuradoria da Mulher é um trabalho de combate à violência doméstica. E a Procuradoria Itinerante é o encontro das mulheres no bairro, encontro da comunidade, levar os benefícios, os atendimentos, de toda a rede, a parceria da Prefeitura, da Univangélica, da Coteca, de todos aqueles que fizeram parceria para atender a comunidade. Em especial hoje, as mulheres. Esse trabalho todo voltado no mês de março, mês das mulheres. A importância de vir até no bairro, porque muitas vezes a pessoa está passando por esse problema de violência, seja doméstica, não precisa ser só física, mas pode ser psicológica, verbal, patrimonial, e ela não sabe para onde procurar ajuda. Então, nós temos aqui hoje a Procuradoria, lá na Câmara Municipal, que atende a mulher, dá todo apoio, encaminha para a rede. Nós temos a Delegacia da Mulher, aqui hoje nós temos a doutora Ana Carolina também, e nós temos o psicólogo, o assistente social, que vai direcionar, ajudar essa pessoa que está precisando de ajuda. A Procuradoria Itinerante conta com algumas parcerias. Uma delas é com o governo de Goianésia, por meio da Secretaria de Promoção e Assistência Social, que também tem dado um grande amparo às mulheres de Goianésia. A gente dá um apoio às mulheres em todas as esferas municipais, tanto no Legislativo, que é a Câmara agora, o Judiciário, que é a DEAM, e no Executivo, que através da promoção social, a gente tem vários órgãos, que é o CREAS, o CRAS, que ajuda as mulheres. Então, isso para a gente é muito importante. Esse ano é o segundo ano da Procuradoria Itinerante na Câmara, o ano passado foi o primeiro, e para a gente é muito importante, que é um local a mais que as mulheres têm para procurar ajuda. Qualquer ajuda? Chega na Câmara, vai na Procuradoria da Mulher e faz a sua demanda. Porque tem gente que não consegue ir em uma delegacia, ela não quer fazer uma denúncia do marido ou do agressor, então ela vai lá na Câmara e faz esse pedido, como se fosse um pedido de ajuda antes de ir para a delegacia. Aí a gente tenta, às vezes, resolver, não precisa denunciar. Então, a Procuradoria na Câmara é justamente para isso, para ouvir a mulher na esfera legislativa. Tá aí, então parabéns ao vereador Moussantana, vereadora Salete Carrilho, primeira-dama Eloá Menezes, estava lá empolgada hoje, né, participando, e vamos ter em outros bairros nessa quarta, e na sexta-feira a gente traz informações para vocês.